Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP, Visa Infinity. Nós havíamos divulgado para vocês o novo cartão da XP com pontuação, onde agora o cartão XP pontua. Eu vou explicar para vocês as regras da pontuação desse cartão. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, a XP lançou aí a nova versão do cartão XP Visa Infinity, onde o cliente pode ter cashback 1% em todas as suas compras. O XP Visa Infinity, é que eu digo, é aquele que você investe 50 mil reais para poder ter o cartão. com limite dinâmico, né? E o cartão agora pontua no programa de habilidade Livelo. O cartão você pode transferir os pontos para Livelo, através de uma jogada estratégica que a XP criou para os clientes cartão XP. Se você tiver gastos até 7.499,99, você vai pontuar 1.6 a cada dólar gasto. Já para gastos iguais ou superiores a 7.500, você pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram enquanto estiver com a XP. Depois que for para Livelo, segue as regras da Livelo. No entanto, se os pontos, você transformou em pontos. E no entanto, caso você queira mexer no cashback voltar ou o cashback voltar para pontos, você pode fazer essa jogada a cada 30 dias. Não a cada 10, 15 dias, você não pode mexer com isso. Mas a cada 30 dias de uma jogada para outra, você pode fazer isso. Então, você se arrependeu de ter feito pontos, pode voltar para cashback depois de 30 dias, tá? Ah, me arrependi de ter feito cashback. Que pode voltar para pontos caso queira. Só que essa jogada não funciona para cliente chamado XP One. O que é o XP One? XP One é aquele cartão que o cliente investe 5.000 reais para poder ter o cartão XP One que vem com aquelas estratégias que a XP criou, né? O cliente para poder pontuar 1% de cashback, ele precisa gastar superior a 3.000 reais. gastos iguais até 1.499,99, não pontua nada. A partir de 1.500 a 2.999,99, ele vai pontuar, então, 0.5. E a partir de 3.000 reais, vai pontuar 1%. Também a XP mudou o processo de sala VIP. O cliente XP One acessar a sala VIP, ele precisa ter um gasto mensal igual ou superior a 3.000 reais para ter acesso à sala VIP Dragon Pass. Dois acessos para cada cartão. Dois acessos titular e mais seis adicionais grátis. Então, seria dois acessos para cada um, tá? Já para o XP Visa Infinity, a regra da sala VIP é a mesma. Tem que gastar 3.000 reais para ativar o benefício de usar a sala VIP. Caso não tenha a fatura mensal em 3.000, o acesso à sala VIP é negado. São quatro acessos para cliente XP Visa Infinity e dois acessos para XP Visa Infinity One, tá? Então, dois para o XP One, quatro para o XP Visa Infinity. Bem, ambos os cartões não têm anuidade nenhuma. Então, se você gastar ou não gastar, não terá anuidade nem para o titular, nem para os adicionais. O spread do cartão é 5,25 e o IOF é de 4,38 dólar comercial. Bem, Leandro, vale a pena fazer essa jogada usando a estratégia do XP Visa Infinity para, no caso, a Livelo? Bem, deixa eu mostrar para vocês no aplicativo como que aparece. Veja, você vai ler lá produtos. Tá vendo? Clicando na aba produtos, início investimento, conta, bolsa, produtos. Clique em produtos. Desce até o final e você vai encontrar lá conta, soluções financeiras, conta, cartão de crédito, crédito, open fine. Clique em cartão de crédito, igual esse círculo que o Danilo está mostrando para vocês. Logo em seguida, você vai ver a opção aí, por exemplo, resumo, cartão de crédito, XP Visa Infinity é a marca. O Danilo está circulando para você onde está a marca do meu cartão. Eu sou aquele XP, eu não sou cliente One, eu sou XP Visa Infinity com quatro acessos em salas VIP, tá? E aí, logo abaixo, você vai ver as funções que tem. Cartão digital, temporário, shellbox, central de serviço, sala VIP, cartões adicionais, seguro, né? E logo lá em cima, logo lá em resumo, em cima do seu nome, tem lá histórico e investback. Clique em investback. Clicando em investback, você vai ver a opção, então, que vai aparecer para você. E aí você tem a opção de clicar no botão chamado troca para pontos XP. Clique, então, trocar pontos para XP e aí você vai ter, então, esses benefícios. Use na Livelo transferências gratuitas, né? Pontos que nunca expiram, como eu expliquei para vocês. Se não usar seus pontos, eles voltam como investback em dois anos. Ou seja, caso você transforme os pontos aqui e você não usa os pontos, ele volta para você no formato de investback e você tem aí como função que os pontos nunca expiram para você, tá? Flexibilidade na mudança, você poderá trocar o benefício a cada 30 dias, como eu expliquei para vocês. 7.500 de gasto mensal, 1.6 por dólar e acima de 7.500, 2,2 pontos, como eu expliquei para vocês também. Logo abaixo, gente, assim, como funciona, né? Como que fica o saldo de investback? A alteração de benefícios ocorre no momento da solicitação. Se você possuir faturas pendentes ou pagas parcialmente, não poderá realizar a troca de benefícios. Promoção ativas, né? Exemplo, investback, turbo, serão cancelados no momento da troca de benefícios. É possível realizar a troca de benefícios a cada 30 dias, tá? Então tem essa possibilidade para você aí também, tá certo? Logo abaixo de principais dúvidas, tem como fica o saldo de investback. Fundo de investback, o valor investido continuará o mesmo, acompanhando sua carteira de investimento. Saldo aguardando a aplicação, valores abaixo de R$50 em investback, não serão convertidos em pontos. Esse valor será perdido durante a troca, né? Saldo e receber nas próximas faturas. Ao pagar suas compras parceladas nas próximas faturas, você passará a receber automaticamente seu benefício em pontos, tá? Então tem essa possibilidade. Você observa que tem lá o botãozinho amarelo, trocar benefício. Então, caso eu queira trocar, é só eu clicar no botãozinho que eu troco os benefícios. Portanto, é dessa forma que você vai fazer. Leandro, e o XP One? Então, aí o XP One não tem essa opção de troca de pontos. Funciona daquela forma que eu expliquei para vocês. Gastos a partir de R$1.500 a R$2.999,99, pontua 0,5% de cashback. E no caso, acima de R$3.000, pontua 1%. Só isso que você vai ter de opção para quem é cliente do XP One. E as regras da sala VIP continuam a mesma, tem que gastar R$3.000 para ativar os benefícios para você na sala VIP. Caso você seja apto à sala VIP, vai abrir para você dessa forma que eu vou explicar para vocês. Vou mostrar a telinha do Dragon Pass, como que você vai enxergar, no caso, a XP Visa Airport Companion. Então, vou mostrar para vocês como que seria lá no aplicativo do Dragon Pass. Então, ele vai aparecer. No meu caso, é quatro acessos para acessar a sala VIP do Dragon Pass com o meu XP Visa Airport Companion. Então, ativou a sala VIP, ativou uma compra, então ativa o benefício da sala VIP e da XP para mim. Então, eu fiz a compra no mês, paguei a fatura, então ativa o acesso à sala VIP. São quatro acessos por ano que eu tenho direito para poder utilizar no XP Visa Infinity. Então, as regras para você usar a pontuação da XP vai para a Livelo. A Livelo você pode transferir para vários parceiros, como Latam, Azul, Smiles, parcerias de hotéis como IHG Rewards, AuaCorp, outras companhias aéreas, como por exemplo a TAP e outras más, caso você participe aí dos programas de fidelidade, tá certo? E também para trocar produtos os pontos da Livelo. Vale super a pena. Como então, aquelas jogadas estratégicas que você pode transferir os pontos da XP para Smiles, por exemplo, com até 90% de bônus na transferência de pontos, para Latam com 35%, 30%, para Azul com 90%, 100% nas jogadas estratégicas aí, tá certo? Então, está aí explicando para vocês que o XP One não participa da pontuação no cartão XP Visa Infinity One junto ao programa da Livelo com a XP. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Fernando Fernandes. Um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Isabela Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Oito anos de canal Cartões de Crédito com você. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.